Vamos aí, sim. Não me deixes mal, não me deixes, no livro que eu não li, no filme que eu não vi, na foto onde eu não entrei, notícia do jornal. Quase o mínimo, só eu. Vida, a média rege, vá tão espesso, não vazem. Futebols, apesar do intervalo, que é quando eu falo para não incomodar. Diz que tenho sal, não me deixes mal, não me deixes, num livro que eu não li, no filme que eu não vi, da foto onde eu não entrei, notícia do jornal. Diz que tenho sal, não me deixes, num livro que eu não vi, no filme 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 que eu não vi. Diz que tenho sal, não me deixes, num livro que eu não vi, no filme que eu não vi, na foto onde eu não entrei, notícia do jornal. Diz que tenho sal, não me deixes, num livro que eu não vi, no filme 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 que eu não entrei, notícia do jornal. E qual é a mínima, só eu? E qual é a mínima, só eu?